Oi gente, tudo bem? Finalmente eu trouxe o vídeo que vocês mais perguntam, que é sobre o acabamento da minha pia. Essa porta que eu coloquei aí na frente e que vocês gostam bastante e que pra mim foi o resultado mais fácil e barato pra dar esse acabamento e deixar com esse visual melhor. Porque colocar cortina, essas coisas, eu não gosto muito. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi o passo da colocação e vou falar sobre esse material da pia. Como no momento eu não poderia fazer um móvel planejado, essa foi uma solução, como eu falei, rápida, fácil e barata. Antes de colocar a minha frente de pia, a minha cozinha tava assim, a pia ela era aberta, eu passei até um tempo usando cortina de renda por baixo, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. E como isso tava me incomodando muito, eu decidi trocar, pensei no que fazer, que fosse rápido e como eu falei, que fosse barato. O meu fogão também era um fogão bem simples e como eu já tenho esse fogão já há 6 anos, eu decidi trocar ele por um outro modelo, mas vamos falar um pouquinho mais pra frente sobre o fogão novo. E para falar a verdade, a minha ansiedade pra colocar a frente de pia foi tão grande que eu mesma ia fazer todo esse passo. Mas como se tratava de vidro, eu fiquei com medo de quebrar e me machucar, enfim. Então, eu chamei esse pessoal que trabalha já com essa parte e como vocês estão vendo aí, é tudo bem fácil e simples. E aí, como vocês estão vendo, a colocação é bem simples, ele tá colocando uma canaleta de alumínio na parte de baixo, ele já colocou também uma canaleta de alumínio na parte de cima, e ele colou com cola de silicone incolor, que serve pra colar vidro, entre outros materiais. E essa canaleta, ela tem a pintura eletrostática e na cor branca. Então, eles colocaram o vidro, o vidro que eles estão usando é um vidro incolor de 6mm, com película colorida. E no caso, eu escolhi a cor preta pra combinar mais com a minha cozinha. E como vocês estão vendo, a porta é de correr, ela corre para os dois lados. E como eu sei que vocês ainda vão me perguntar o que eu fiz dentro do armário, ainda não fiz nada. A única coisa que eu pedi pra eles colocarem, foi uma prateleira comprida, fora, fora de vidro. Porque debaixo da pia, eu vou colocar eletrodoméstico, como um liquidificador, batedeira, cafeteira, fritadeira. Essas coisas vão todas aí embaixo, só eletrodoméstico. E como vocês estão vendo aí, a colocação é bem simples, eles só precisam encaixar na parte de cima, e depois apoiar sobre a parte de baixo. E a porta já fica pronta pra correr pra lá e pra cá. Não tem mistério, não tem segredo. O meu medo foi quebrar o vidro, por isso que eu mesmo não coloquei. E eles não precisaram vir até a minha casa pra fazer a medição. Eu que medi tudo e pedi pra que recortasse todo o material, já pra trazer pronto pra colocar. Em dois dias, eles fizeram o corte do material, colocaram a película no vidro, já trouxe tudo pronto pra fazer a instalação. E depois de colocar as duas portas, é que eles finalizaram com mais uma canaleta. Então, colocaram uma canaleta na parede, e também colocaram na pilasta da pia. Porque aí, quando o vidro corresse pra lá e pra cá, pra não bater diretamente na parede, não tem o risco de quebrar. E depois, eles colocaram esse puxador aí, terminaram toda essa parte da colocação. Como eu falei, eles não furaram nada, só usaram só a cola de silicone, incolou as canaletas e o vidro. E já ficou tudo pronto. E na parte de dentro, como vocês viram, eu não pedi pra colocar nada de armário, divisórios. A única coisa que eu pedi pra colocar foi a prateleira, pra eu colocar alguns eletrodomésticos, até eu decidir o que eu vou fazer. E depois que terminou toda essa colocação da frente de pia, eu senti a necessidade de trocar o meu fogão. Já que ele já tinha mais de seis anos, ele não tava tão bom assim. Então, eu decidi trocar por um modelo muito parecido com o vidro da pia. Então, eu escolhi esse aí, que é o Atlas Agile Glass. Eu já tô usando ele há um tempo, gente. Ele é maravilhoso, ele é ótimo pra limpar. E o material dele, do tampo de cima, é igualzinho o vidro da pia. São vidros temperados e ótimo pra esse tipo de quentura. Então, pode usar à vontade, que não tem perigo. E esse fogão, ele parece com um cooktop. Ele é muito lindo. Gente, eu tô apaixonada por ele. E o legal dele, que você pode também mandar fazer um móvel planejado e embutir ele no seu móvel. O que ajuda a cozinha a ficar com um design bem lindo. E olha só como o vidro do fogão parece muito com o vidro da pia. Parece até que é assim, um conjunto, né, gente? Ficou muito lindo. Eu sei que vocês vão me perguntar. A minha pia, ela é bem comprida. Ela tem a bancada seca e a bancada molhada. Então, ela mede 2,70 de comprimento, tá? Por isso que ela tem um espaço tão bom. E do outro lado aí da pia, logo tem esse meu armário. Que eu sempre mostro lá no meu Instagram. Se você não me segue, me segue lá. Que lá eu mostro tudo da minha casa pra vocês. Então, aí tem esse armário. Que mais tarde também, eu vou fazer algumas mudanças nele. Eu queria trocar por um outro modelo. Já que ele tem seis anos de uso. Mas ele também tá super conservado. Ou em capo, dou uma outra aparência pra ele. Então, nosso vídeo de hoje foi esse. Se você passa pela mesma dificuldade que eu. De não poder colocar um armário bacana debaixo da pia. Mas que você queira uma solução rápida, fácil e barata. Eu super indico essa frente de pia. Você pode colocar no material que você quiser. Eu coloquei de vidro temperado. E escolhi a película preta. Porque eu achei que o design ia combinar bastante. Com a minha cozinha, com o meu novo fogão. E essa foi uma escolha que eu fiz. E não me arrependo. Gostei muito de ter feito esse acabamento de pia. Que vai ficar ainda por alguns anos. Até eu decidir reformar a cozinha toda. Enfim. Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O contato do pessoal que fez essa frente de pia pra mim. Só porque eu gostei do trabalho deles. Não é jabá porque eu não ganhei o produto. Eu comprei, paguei pelo produto. Apesar de ser um produto que foi barato. Foi legal. Mas nem desconto eu tive. Mas de qualquer maneira. Tá aqui na descrição do vídeo. Pra quem é do Rio de Janeiro. Ele atende em várias localidades. É só falar com eles. Que eles resolvem pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que ele tenha sido útil pra você. Se você gostou. Clica no botão de gostei pra mim. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E se inscrevam aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.